Eu estudei artes visuais no Liceu da Trofa. Acabei por entrar para Velas Artes no Porto e no primeiro ano tive um bocado de contacto com escultura, com pintura, com multimédia. Depois do nosso segundo ano temos que escolher uma vertente em artes plásticos e eu escolhi pintura, foi a que mais me cativou. Nestes vários estilos que eu tenho, comecei por trabalhar mais o realismo, a figura humana, depois passei um bocado se calhar para a paisagem, para a paisagem urbana, mais para a paisagem urbana do que para a paisagem natural. Há alguma coisa nos meios urbanos que me chamam, principalmente elementos metálicos, tipo pontes, edifícios de construção. Neste momento estou numa fase mais abstrata, bom soltando na verdade, de uma fase mais abstrata para uma coisa mais reduzida, que são as aguarelas. O meu último trabalho mesmo, em cronologia, serão as aguarelas, mas por várias razões neste momento não consigo ter os meios para fazer o trabalho artístico que eu queria, que exige espaço e muito tempo. Tenho um género de trabalhos que me inspira muito num artista que se chama Ian Francis, que é um inglês. Eu gosto muito dos trabalhos dele mesmo, então se calhar diria que ele é a maior inspiração que na pintura. Nível de música, muito variado, mas se calhar a maior influência foi o hip hop. Também gosto muito da anime japonesa, gostava de um dia se calhar aprender a fazer animação. Eu quero trabalhar um bocado, eu gosto de trabalhar com vários meios, não quero dedicar-me só a um tamanho, só a uma técnica, só a pintura. Gosto de trabalhar em várias coisas na verdade. Eu sinto que já fiz várias coisas, mas eu sinto que está numa fase muito inicial ainda, até pela minha idade, tenho 27 anos e eu acho, eu não consigo, eu não admito para mim próprio que eu não vou ser artista ou que não vou viver disto. Eu acredito, feliz ou infelizmente, eu acredito mesmo em mim, acredito no meu trabalho, acredito que tenha alguma coisa. Se quero um dia viver só disto, ou fazer só isto, eu sinto que eu podia fazer mais, se calhar.